Olá pessoal, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais um tratamento fisioterapêutico com o uso do ultrassom, a eletroterapia e o uso do ultrassom. Veja aqui, eu estou colocando os parâmetros já. Eu vou usar o ultrassom de 1 mega para tratar tecidos mais profundos, como tendinite, bucite. Essa paciente, ela se queixa de dores na coluna lombar, descendo mais para a região do sacro. Então, eu vou colocar aqui os parâmetros, já usei aqui o geocondutor, já coloquei no cabeçote aqui do ultrassom, na luz do ultrassom e vou acionar start, já coloquei os parâmetros de 1 mega a intensidade e o tempo de 5 minutos. Eu vou passar aqui, ó, 5 minutos nessa área, tratando essa área aqui, olha. A gente vai girando aos pouquinhos, devagarinho, não pode girar muito rápido. Veja aqui, após esses 5 minutos, eu vou ajustar o aparelho, coloco os mesmos parâmetros no aparelho e vou tratar o outro lado. Então, sejam bem-vindos ao canal Dicas de Enfermagem e Fisioterapia com os Osunegra Matias. Vão aí se inscrevendo, gente, no canal, deixando seus joinhas, seus comentários e também suas sugestões que eu posso estar postando. Essa paciente, ela tem artrose de quadril, tem artrose na coluna lombar, sofre de muitas dores, já fez algumas cirurgias e hoje eu estou tratando ela aqui com ultrassom terapêutico, os parâmetros, ultrassom de 1 mega, 5 minutos, tratando a área direita do quadril e mais 5 minutos tratando a área esquerda. Veja aqui, é importante a gente saber aqui o tempo, os parâmetros, ajustar os parâmetros corretamente do ultrassom, preparar a área, delimitar a área, o cabeçote do ultrassom ele é de 3,5, uma era de 3,5 e a área não pode ser uma área muito grande, então a gente vai colocando aos poucos o tempo tratando a cada minuto. Veja aqui, olha, os parâmetros, já está finalizando os 5 minutos e eu vou colocar no próximo.